O Centro de Referência e Assistência Social, TRAIS, e a Prefeitura Municipal de Chorozinho realizaram na tarde da última quinta-feira uma tarde de diversão para os idosos que fazem parte do projeto Geração. Ele está voltado a trabalhar com os idosos a partir de 60 anos. E atualmente aqui em Chorozinho ele trabalha com a sede, que é aqui, com a Tibaúba, com a Ciba, com o assentamento Zé Lourenço e com o Triângulo. E esse trabalho é voltado para o idoso, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida e possa estar trabalhando junto de fortalecimento de vínculo com os familiares. No momento aconteceu também exposição de trabalhos realizados por estes idosos. A orientadora social do projeto fala do trabalho desenvolvido com os mesmos. Que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que o objetivo dele é desenvolver as potencialidades do idoso através das oficinas de arte, artesanato, culinária, informática. E a gente tem até ali uma barraca que está mostrando os trabalhos já desenvolvidos. Fizemos um slide com as fotos do que não pode ser mostrado como a oficina de informática, que foi feita culinária, foi realizado com ele. As viagens também, tudo faz parte do projeto. Então é isso. Agora a gente está acompanhando cerca de 100 idosos nas localidades, aqui na sede é toda quinta-feira. E nas localidades de 15 em 15 dias, é na sede Sipa, Triângulo, Timbaúba e assentamento Zé Lourenço. O projeto é desenvolvido no município há cerca de 5 anos e tem uma parceria com o governo do estado. É um trabalho que ele é desenvolvido em parceria com o município, mas ele é um trabalho do governo do estado, da Secretaria do Trabalho e do STDS do governo do estado. Então é parceria com a prefeitura. E aqui no município a gente tem todo o apoio para desenvolver esse trabalho, o apoio da prefeitura no nome da prefeita argentina e do vice-doutor Júnior, que também tem todo o apoio para que a gente possa desenvolver o trabalho aqui no município. Valdenice da Costa participa há 5 anos e nos conta da alegria de fazer parte do projeto. Para mim é um desenvolvimento muito bom, coisas que a gente não aprendeu quando a gente era mais jovem, mas hoje que a gente já está nessa idade média, nessa idade melhor idade, a gente está tendo, assim, uma valorização, né? A gente brinca, troca ideia, reza, canta, e aprende artesanato, aprende culinária, e agora eu estou fazendo aula de informática. Para mim é uma maravilha. Penteado, maquiagem, roupa, tudo impecável. É isso aí! Isso no rosto desses idosos conquista qualquer um. E se engana mesmo, quem pensa que eles não arrasam mesmo é na dança. Obrigada, viu? O evento contou também com a escolha da rainha caipira e do rei do milho. Gente, para ser feliz não tem idade. Olha só esse casal que está aqui comigo, bons eleitos de hoje, o rei do milho, seu João. Seu João, fala para a gente da felicidade de ter sido escolhido como rei do milho. Eu não sei nada, vem que a sua mãe falou. Como é que é? Fala para a gente da felicidade do senhor ter sido escolhido como rei do milho. Felicidade sendo rei do milho. Sendo rei do milho. E está muito feliz por ter ganhado a faixa? Estou muito feliz, graças a Deus. Oi, pessoal! Vamos começar agora com a rainha caipira, dona Luz. Fala para a gente também da felicidade de ter pegado a faixa. É, aqui no Crais é um lugar ótimo para nós, muito bom. Essa gestão caçada e a gestão segunda está sendo muito boa. Nós estamos muito bem apresentadas, nós estamos muito bem acolhidas aqui no Crais. Todas as festas que há aqui no Crais nós estamos bem acolhidas. São maravilhosas. A senhora já imaginava que ia pegar a faixa de rainha? Imaginava não, de jeito nenhum, né? Nós fizemos uma belíssima apresentação, um desfile, então conseguiu a faixa. Foi, obrigada. E é claro que não poderia faltar a tradicional quadrilha improvisada. Atenção, dançando os seus pares! Atenção, dançando os seus pares!